Olá, muito bom dia! Na edição desta quarta-feira do TV Esportes, você vai conferir um jovem talento desponta na bocha paralímpica. Saiba um pouco da história da caxiense Bruna Menegate Dondé, de apenas 16 anos. Gaúcho Marçal Miller mantém a liderança na Porsche Cup após a etapa de Rio Rondo, na Argentina. E ainda, uma entrevista sobre um esporte que promove a qualidade de vida e valoriza a convivência ao câmbio. Não conhece? Então fique com a gente! Olá, muito bem! Estamos aí começando mais uma edição do TV Esportes. E a bocha é o único esporte que é paralímpico, mas não é olímpico. Exclusiva nos jogos para pessoas com deficiência, a modalidade é direcionada para atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas. Pois aqui no Rio Grande do Sul está despontando uma jovem de talento. Hoje a gente conhece a história da caxiense Bruna Menegate Dondé, que de só 16 anos. Nas canchas de terra nos bairros, a bocha é passatempo da terceira idade. Tem até campeonato mundial. Mas é a modalidade adaptada que é esporte paralímpico, desde a década de 1980. Nos Jogos de Tóquio, o Brasil trouxe dois bronzes, com o cearense Maciel Santos e o paulista José Carlos Chagas. Por aqui no Rio Grande do Sul não são muitos os atletas do esporte, pelo menos até agora. Bruna Menegate Dondé. Ela tem a vida de uma jovem de 16 anos. Acorda cedo para a escola, ajuda a mãe em casa, adora praia e andar de bicicleta. Mas muito dessa autonomia hoje é possível por causa do esporte. O esporte me ajuda no meu desenvolvimento. E até ano passado ela fazia físio, daí a doutora liberou, disse que agora chega. Agora está no treino, ela faz academia, ela faz exercício na água. É todos os professores do Parada Esporto que estão nesse projeto. O primeiro contato com os esportes foi aos 9 anos, no basquete e para cadeirantes. A bocha veio de forma lúdica na escola e em entidades. Até tinham campeonatos, às vezes no meio dos adultos, sem muita pretensão. Ela trouxe uma medalha que a primeira dela foi em 2015. Um jogo sem deboche no Nocesse, que ela é do SESSE. E daquele dia em diante dela começou a participar daqui na cidade mesmo, eles começaram a fazer jogos de deboche. Quando ela chegou aos 12 anos, foi jogar mais longe de casa. Começando pelas Paralimpíadas Escolares em São Paulo. Os dois primeiros anos ela não conseguiu medalhar. Voltou, chorou, tudo, mas isso é normal, né? Todo mundo chora, né? Aí, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Universidade de Caxias do Sul, a Bruna começou a treinar com o professor Tiago Frank, que já tinha trabalhado com atletas do basquete de cadeira de rodas. A Marilete me procurou. Seria muito legal um técnico que pudesse trazer mais bagagem e conhecimento. E me vi desafiado. A atmosfera da bocha é bem interessante. Nos dá a sensação que é um jogo não tão dinâmico, mas exige nervos de aço. O próprio significado da deficiência nas tomadas de decisão exige realmente um bom condicionamento, não só físico, especialmente mental. A primeira medalha fora do estado veio nas Paralimpíadas Escolares no ano passado. Chegou 2022 e a estrela brilhou. Em maio, a Bruna foi convocada para o Campeonato Brasileiro de Jovens, em Curitiba. Nossa, foi uma surpresa. Quando eu vi o nome dela, assim, na lista. E lá, gente, ela ganhou o primeiro lugar. Assim, coisa também que foi... Ela jogou muito bem. E agora, no mês passado, ela conseguiu um bronze na Copa Brasil de Jovens. E está no radar da Seleção Brasileira e da ANDI, a Associação Nacional de Desporto para Deficientes. A seleção brasileira, né, de jovens, é o nosso sonho, né, conseguir. Se não tem dinheiro para viajar, quando a gente corre, a gente faz isso, faz aquilo. E o Paulo é de pedir para o professor. A gente nunca falta um treino. Chuva, frio, caindo neve, nós estamos aqui. E que venha a servir, né, como modelo, quem sabe, ir rompendo alguns paradigmas, né, para que outras crianças venham a se inserir e treinar com tanto afim. Além das associações que trabalham especificamente com o público com deficiência. Tenha colegas engajados no movimento paralímpico, conhecimento específico, técnico. E que possam, né, nos ambientes que circulam, especialmente nas escolas, incentivar os seus alunos com deficiência a praticarem o esporte paralímpico. O esporte me mostrou que eu posso fazer muitas coisas. Se quiser me patrocinar, eu fico muito feliz. Recado de atleta de alto rendimento. Futuro do esporte paralímpico do Brasil. Muito bem. Bom, e aqui no TVA Esportes a gente vai falar de uma outra modalidade, que também promove a qualidade de vida, valoriza a convivência, né, como havia falado, que é o câmbio. E aqui no programa a gente está recebendo o Kassius Nitsky, que é o diretor técnico da Federação Gaúcha de Jogos Adaptados para Idosos, e também a Marilene Peixoto da Costa, diretora executiva da Federação, praticante também de câmbio. Bom dia, obrigado pela gentileza de conversar conosco aqui. Bom dia, agradecemos o espaço. Vou pedir para a Marilene falar um pouquinho no microfone. Bom dia, Marilene, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo certo, maravilha. Bom, primeiramente, explica para a gente o que é o câmbio. Quem começa falando um pouquinho sobre essa modalidade. Vou pedir para vocês explicar. O câmbio é um esporte adaptado, que provém lá do voleibol, porém, quem se lembra do Nilcom, de segurar a bola, e com nove jogadores. É a mesma coisa, Niko. Porém, a forma como é feita a rotação é um jogo moderado ou ativo, onde se joga a bola para o outro lado com o objetivo de cair a bola para o outro lado, e tem os mesmos preceitos no voleibol, no sentido de ter que respeitar a linha dos três metros, tem o saque, sempre dado pelo número oito, que é o centro da quadra. É um jogo, então, que foi desenvolvido a partir de 1998, pelas políticas públicas desenvolvidas para o idoso, onde, nos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, teve uma opção de realizar adaptações de esportes e modalidades para a saúde. Então, através do esporte, desenvolver a saúde nos idosos. E, a partir disso, teve o câmbio, que é adaptado ao voleibol, o andebol por zona, do andebol, e o basquete reloginho, que tem pouca movimentação, não tem aquele embate entre as duas equipes, cada um numa cesta, e é o basquete reloginho, então, é adaptado ao basquete. Muito bem. Bom, Marilene, você, como praticante, o que o câmbio promove, o que você percebe no câmbio? Olha, primeiro, bom dia, boa tarde, não sei, já almoçado? Pode ser que sim, pode ser que não, vamos lá. Sim. Olha, o câmbio é uma modalidade que tomou conta das pessoas idosas. Já é uma mania, já que entra em férias, faz falta o câmbio. Ele dá agilidade, dá coordenação, a gente fica mais participativo, um ajuda o outro, socializa os idosos, tira a turma muito da depressão, cadeira de balanço, entre aspas, que nem existe mais, mas existe. E a coordenação e a alegria da participação. A gente vai em torneios aí, que tem 14 times, 20 equipes, o Rio Grande do Sul, tudo está tomado pelo câmbio. Legal. Mas o câmbio é uma das modalidades, a federação promove vários jogos adaptados, a federação que foi criada em 2013, é isso? Não sei se a Marilene ou o Cassius pode falar um pouquinho. Gente, em 1998, até 2008, estavam acontecendo os jogos no Rio Grande do Sul. Em 2009, não aconteceram. Aí a população idosa fez um movimento, e em 2010, os idosos que participavam já de várias equipes, das outras equipes lá, nós montamos uma comissão de idosos para agilizar que saísse, em 2010, os jogos, porque é um direito do idoso adquirido. De quantos anos se fazia isso? E essa comissão coordenou, trabalhou e efetuaram os jogos. A gente está visualizando algumas imagens, justamente, de algumas dessas modalidades, desses jogos adaptados. Tem o câmbio, o câmbio de areia, quais são os outros jogos? Ali nós estávamos vendo, esse é o câmbio que aparece, que é justamente adaptado, anteriormente passou o basquete adaptado, são várias modalidades, o handebol adaptado e o câmbio de areia. Já também fazemos o câmbio dentro da água. Então, ou seja... Está evoluindo. Está evoluindo para adaptar, inclusive, a bocha adaptada, nós vimos na matéria anterior, a bocha adaptada para idosos, que é muito parecido com o curly, que se arremessa, essas coisas todas. O mais importante é que os idosos estão fazendo atividade física, os idosos têm um objetivo no qual sair de casa, ter integração, socializar, e nós temos diversas experiências onde aquele idoso tomava oito, nove medicamentos, hoje toma dois ou três. Olha isso. Era importante para a saúde. Então, esse câmbio está para o idoso como futebol para a gurizada. Ou seja, nós temos no Estado 4.800 atletas registrados participando de campeonatos de disputa. Fora os que não têm a ambição de querer participar de competição. Só de requerer. Só recreativo. Só de recreativo. Muito bacana. Atividade física. Bom, sobre as competições, agora, próxima semana, tem o bitcâmbio, é isto? Neste final de semana, na JM em Gravataí, vai ter o bitcâmbio, que é aquele câmbio que nós vimos ali, no formato de areia, com os mesmos jogadores, as mesmas regras, no qual que tem o esforço maior, em função de ser o deslocamento na areia. E esse evento vai contar com 12 equipes da região metropolitana, inclusive, vem de Santa Rosa também para o evento, e vai sair um campeão, ou seja, são torneios, mesmo que saia um campeão no segundo ou terceiro, a pessoa fica na quarta, pois é, termina o jogo, começa a integração. Eles se cumprimentam, ficam felizes, porque praticaram uma atividade física, são os amigos que vão conhecendo ao longo do tempo. Até a própria Marlene pode falar um pouco mais sobre isso. A gente, na hora do jogo, a competição. Competição. Saiu do jogo, abraço, amigo, integração. E aquele fim de semana valeu assim para energizar toda semana. Olha, mas que maravilha. Muito bem, o calendário está bem organizado, o pessoal para poder competir, não só competir, como recriação, como o pessoal pode ter contato, entrar em contato com a própria federação, associações, de que maneira o pessoal pode conhecer sobre essas modalidades de jogos adaptados. Perfeito. Quem está interessado, gostou da atividade, ou quer praticar isso, ao longo do Estado todo, dentro do Estado todo, tem diversas equipes e grupos, seja de competição, mas principalmente de participação para quem está começando. E a gente, da federação, podemos auxiliar-os. Então, no site da federação, que é fgjai.site, ali tem o nosso e-mail institucional, pode entrar em contato, pode perguntar, eu sou de Candelabra, eu sou lá de Tucunduva, onde que eu posso participar? E aí, então, nós indicamos, nós temos uma relação de grupos de câmbio do Estado. Muito bem. Há muitas prefeituras, também realizam atividades que podem ser indicadas. O mais importante é, faça atividade. Exatamente. Saia de casa, isso é bom para a cabeça, é bom para o corpo, é importante para a saúde, e justamente para manter essa longevidade. Exatamente. Cássio Lintz, que é diretor técnico da Federação Gaúcha de Jogos Adaptados, e a Marilene Peixoto da Costa, é atleta, praticante do câmbio, também diretora executiva da Federação. Olha, muito obrigado por falar um pouquinho desse baita trabalho que vocês fazem. E rapidamente, no dia de 10 a 13 de novembro, em Capão da Canoa, vão ter os Jogos de Integração da Pessoa Idosa, onde ganhou um evento com mais de 1.500 idosos de todo o estado. Nós temos pelotas lá do Norte, Santa Rosa, Tucunduva, Santa Maria, Canoas, 1.500 fazendo festas, diversas atividades e baile. E a gente, com certeza, até lá a gente vai divulgando, tá bom? Obrigado a vocês. Um grande abraço. Agora, automobilismo na Porsche Cup. O gaúcho Marçal Miller manteve a liderança da principal categoria do campeonato, a carreira Cup, após a jornada dupla realizada em termos de Rio Rondo, na Argentina. Na briga pelo tricampeonato, o piloto de Nova Hearts obteve um terceiro e um quarto lugares nas duas provas do campeonato disputadas no circuito argentino. Carregando um lastro de 50 quilos por imposição do regulamento, Marçal Miller não pôde brigar diretamente pela vitória e priorizou a pontuação para o campeonato. Na classificação, ele tem agora 140 pontos, 20 a mais que o seu principal perseguidor, o brasiliense Enzo Elias, vencedor da segunda prova em termas do Rio Rondo. A primeira corrida da jornada dupla na Argentina foi ganha pelo também gaúcho Werner Neuchbauer, seu primeiro triunfo na temporada. No campeonato, Neuchbauer é nono colocado com 67 pontos. Outro nome aqui do estado, o multicampeão Miguel Paludo, aparece em sexto na classificação com 93 pontos. Faltando apenas duas etapas para o final da competição, os carros da Porsche Cup voltam às pistas nos dias 15 e 16 de outubro no Autódromo Internacional de Goiânia. O programa de hoje chega ao fim, a gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá! Tchau! 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 Tchau.